Eu sou o Luiz, da Evito Catu, estou aqui. Qual a sensação de estar participando do Campus Party? Puxa, sensação de curioso, né? Um monte de gente, um monte de computador para lá e para cá, e um monte de coisas novas, coisas diferentes, e estou aqui para trocar, conhecer a turma, tudo legal, bacana.